Por favor, pressione os botões gostei, inscreva-se e compartilhe. Obrigada. Apresenta o atleta Jaime César. T. Pica. T. Fis. T. Fis. T. Fis. T. Fis. 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 T. Fis. nesta classe. Boas notícias na sessão 10. Para inglês e outros idiomas, faça login na ITC School em elitetanige.com Bem-vindo ao Elite Tais de Clube, seu clube global. Um clube para você conversar, trocar, expor, criar e compartilhar. Um clube que melhoraria sua vida social, além de gerar fama e diversão. É um clube de paz e lazer 24 horas. Passe alguns minutos explorando nossos recursos e funcionalidades. Tenha um excelente momento. Sessão 2 A formação global de ITC Existem três categorias de membros ITC. Presidente e fundador, presidente e diretor. A cota de membros é limitada a 676 para cada país. Independentemente de sua população. No entanto, a subquota para cada categoria varia da seguinte forma. Os países com população inferior a 10 milhões são 10 presidentes fundadores, 30 presidentes e 636 diretores. Os países com população superior a 100 milhões são 30 presidentes fundadores, 100 presidentes e 546 diretores. Nosso esquema é acomodar elites genuínas nas artes marciais chinesas. Seção 3 Pode se inscrever em nossos recursos. A etc. fará um acordo com você e publicar as suas informações com fotos em nosso site. Desta forma, nossos associados ou portadores de cartão poderão usufruir de descontos e seu negócio crescerá conosco. A etc. reserva-se o direito de rejeitar ou recusar qualquer entrada inadequada ou desempenho impróprio. Os candidatos, sejam membros ou não membros, podem enviar suas propostas via WhatsApp para mais 852-63-163-000. A etc. emitira cartões VIP como recompensa para candidatos qualificados e nossos membros que patrocinaram com sucesso um provedor de serviços. Seção 4 Como participar da Eco 60 Envie seus vídeos em até 8 minutos no formato MP4 sem música de fundo para evitar reclamações de direitos autorais. Nossos editores adicionaram música de fundo e a publicaram no blog internacional da etc. e no canal do YouTube. 60% da receita recebida dos anúncios do YouTube serão creditados na conta do criador. Fundos acumulados de 100 dólares ou mais serão remetidos ao criador do filme para proteção ambiental, bem-estar social ou a seu critério. Os criadores podem pesquisar seus vídeos no YouTube arroba Elite Taige com seu ID de 5 caracteres mostrado em seus certificados. Seção 5 Os cartões e TC VIP Os cartões VIP são emitidos como recompensa aos nossos membros por contribuições excepcionais para a produção de vídeo, patrocínio de membros ou quaisquer outros aspectos legais. A quantidade de cada gráfico é limitada a mil e não será reproduzida em hipótese alguma. Em cada produção, dois novos gráficos serão lançados como um par. Devido a longa produção e manuseio, a ITC estima o custo de importação em 2 dólares por par. Os cartões podem ser usados para identificação, promoção de eventos, recrutamento de membros, descontos contratados ou o que os portadores considerarem apropriado. A ITC e seus diretores estão isentos de quaisquer danos ou reclamações decorrentes de apresentações ilegais por distribuidores ou portadores de cartão. Seção 6 O Programa TMC A marca registrada ITC foi amplamente registrada nas categorias 25 para roupas, calçados e chapelaria. Bem como 41 para instrução de artes marciais e vídeos tutoriais online. Todos os membros do ITC com novos certificados são elegíveis para solicitar o uso da marca como uma medida para se proteger de reivindicações de danos em disputas de direitos autorais. Este direito será indicado como TMC ou titular da marca nas respectivas imagens na galeria VIP no site da ITC. Seção 7 ITC Primeiro-Ministro O melhor patrocinador do ano em cada país será nomeado como ITC-PM. O novo PM será recompensado com 500 novos cartões VIP. Qualquer membro que patrocina ou 10 clientes em potencial, mas não é elegível para posição de PM, se qualificara para assistente de PM e será recompensado com 200 cartões VIP. Assim como seu patrocinador, ou seja, ele e seu patrocinador serão premiados com 200 cartões ao mesmo tempo. Aqui estão nossos primeiros ministros para 2022. Na Argentina Mestre Miguel Angel Filadouro No Brasil Mestre Rogério Paranhos Magalhães Em Hong Kong Mestre Hugo Lan Na Espanha Mestre Luciano Vida Sessão 8 Uma maneira fácil de patrocinar Envie seu certificado Código QRITC e o vídeo da aula mais atualizado para as elites da arte marcial chinesa. Diga a eles que você pode patrocíná-los para participar gratuitamente se eles estiverem interessados em nossos recursos depois de revisar nossa aula introdutória. Depois que eles tiverem passado por nosso curso e manifestado seu interesse, deixe-os enviar Um, nomes completos, dois, aniversários para saudações em grupo, três, breves currículos, quatro, números de telefone celular para bate-papo em grupo, cinco, uma foto para o certificado, seis, algumas fotos, se disponíveis, para a galeria VIP. Encaminhe esses dados para mais 852-63-163-000 para processamento, o que levará de três a cinco dias. A gerência do ITC reserva-se o direito de rejeitar qualquer candidato inadequado. Sessão 9 Vídeos promocionais curtos SPV Se você está relutante em produzir filmes de oito minutos ou participar de nosso ICO-60, pode enviar seu curta, digamos três minutos. A ITC adicionar as sessões de aula no final. Convidamos você a enviar um tópico ou tema para cada criação mais seu currículo. Você também pode preparar um vídeo para ser publicado em sua data de nascimento. O ITC adicionará uma saudação a ele. Também aceitamos filmes de saudação para o Natal e Ano Novo. Observe que todos os vídeos devem ser sua produção original e não devem ser enviados para o YouTube. Seção 10 Envio mensal de cartões VIP MMV Nosso arranjo mais recente para cartões VIP na seção 7 é o seguinte. Para que os membros recebam os cartões mencionados na seção 7 o mais rápido possível. Enviaremos os cartões individualmente por correio aéreo nos primeiros cinco dias de cada mês. O valor será determinado de acordo com o número de patrocínios do mês anterior. Por exemplo, enviaremos 20 cartões para um membro que patrocina um novo cliente em potencial. 40 cartões para dois patrocínios e assim por diante. Seu patrocinador também receberá 200 cartões assim que tiver direito APM ou APM. Espero que gostem da nossa aula. Por favor, assine para mais informações.